E ae galerinha, beleza? Jantan aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Boca hora dessa vez, eu tô dando aqui pra vocês o jogo da Mita Da Mita desses últimos dias da Jéssica Sim galera, o jogo do... Já acabou Jéssica? Bom galera, eu vou deixar o link pra vocês poderem baixar na descrição do vídeo Vai pra Android, beleza? Então vocês baixem aí e jogam, beleza? O jogo é bem legal, só você ir topando assim na tela É bem fácil mesmo E você tem que chegar lá no final pra você falar pra essa Jéssica Aí a Jéssica ali, mano A vilãzinha do bagulho, né? A vilã do bagulho Desgraça E quando você... Aqui ó Cheguei até o fim da fase pra calar a Jéssica E é isso né galera É um jogo bem simples, tá? Uma plataforma bem simples Eu super gostei ali, tá? A Jéssica, a malvada A Jéssica, a culpa De tudo, né? De tudo, né? Filha! Mano, esse jogo é viciante Só que ele vai dar um rage, galera Dá um rage, mano Dá um rage legal, tá ligado? Ó, pula 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 Opa Vai Ah, desgraça E basicamente você tem que chegar ao fim, mano Vamos tentar chegar aqui ao fim dessa desgracinha, né? Vamos só tentar, né? A Jéssica tá ali, mas não pode topar na era Ai caraca, tem que fazer os parkour certinho aqui, mano Até no jogo da Jéssica tem parkour Jesus Cristo, meu Deus Vamos Jéssica desgraçada Me deu uma chutada na cabeça, mano Você é louco? Vamos lá Opa 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 Boa Boa Boa, galera Opa Opa Tão me manchando Ó Ah, desgraça da Jéssica Mano, eu te odeio, velho Desgraça, entra Desgraça Jéssica dá desgraça Opa 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 Vai Vai, caraca Não pode topar nesse fogo, não Dessa desgraça, tá ligado? Porque senão ela fala Já acabou, Jéssica Já Já Eu tô no round 52, mano Já perdi isso aqui Tanto já vem na minha ovelha Tá ligado? Já Round 53 Mano, é muito viciante, galera Esse jogo Só que é meio complicadozinho Às vezes, né Então, eu quero fazer Quem chegar aí o final Quem chegar Vocês comentam aí, beleza E me fala o que tem no final, né Que eu quero saber Se eu não conseguir passar, né Mas eu vou tentar Me esforçar bastante Pra me passar nessa desgraça Mano, o bicho é complicado, velho O bicho é bem louquinho Bem complicadozinho Mas é um jogo bem legal Bem assim, simples, tá ligado? Porque Você pode sair pulando mesmo Que não é bem ninguém Em cinco dias Que foi quando começou a sair O vídeo da Jéssica Ninguém ia Fazer um bagulho E jogo assim Daqueles, tá ligado? O jogo zika Mas os BR aqui do Brasil Gostei desse joguinho Ficou bem zikazinho Da baladinha Ele não é tão lagado É porque tá lagado Meu gravador Ele fica lagado Essa desgraça Meu tablet também tá lagado Então Mano Você tá sacanagem Aquela mulher me matou de novo Jéssica desgraçenta Eu vou me vingar Ai, Jéssica Eu vou te vingar Eu vou vingar Jéssica Vamos vingar Vamos chegar na Jéssica E vamos dar o dela Tchau Bandida Cacorra Ai, Jesus Cribe Hi, baby Oh, God Opa 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 Pula Pula, Jéssica Vai Vai Ai, caraca Que meu Mano Chegou muito longe Mano Jesus Velho A gente ia dar o da Jéssica agora Mano Tá chegando Cada vez mais perto Do nosso alvo, né Oh 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 Mano Tô ficando com raiva Velho E do Jéssica chata Vamos lá Essa musiquinha é bem legal Ficou tocando em fundo Ué Pula Ué Ué Desgraça Vamos lá Só não pula Pula pulando Vai lá Vamos lá Vamos matar essa Jéssica Mano É a vingança Tá ligado A vingança Contra essa Jéssica Chata Metida Jéssica Que você mexeu comigo Jéssica Já Já acabou Já acabou Já acabou mesmo Mano O bagulho ia ficar assim Nisso Ela vai pra vala Mano Vai cair na vala Mano Jéssica Tu não mexe não Filha 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 Opa 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 Boa galeris Boa galeris Filha da mãe Mano Para de me pegar Filha Caraca Tá de perto Você não cansa não É Você não cansa não Mano Eu acho que essa menina aqui Fica correndo Acho que ela é mais pretinha No vídeo E a Jéssica Aqui Saibam quem é a Jéssica Eu vou mostrar pra vocês A Jéssica A procurada Por todos nós Deixa eu saber que é a Jéssica Essa é a Jéssica Tá Jéssica Bandida Jéssica Bandida 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 Eu queimando fogo Mano Round 70 já Tá ligado Eu já perdi 70 vezes Esse bagulho Você é louco Churrasqueira Ô louco Tio Vamos lá Ô loupa Opa Já acabou Já acabou Mas bom galera Esse foi o vídeo Se você gostar Deixem seu like Se inscrevam Que não for inscrito Compartem nas redes sociais Seguem lá no Twitter Se inscrevam Se for um vídeo Pra mostrar o jogo Pra vocês Porque é que não tem o que fazer Você vai ficar pulando Essa desgraça Aqui tá O negócio é complicado Então Já Então Like, favoreço Se inscrevam Que não for inscrito Compartem nas redes sociais Seguem no Twitter Se inscrevam Não for inscrito Eu já falei isso Mas eu tô falando de novo E valeu Falou E fui Vamos terminar aqui Até morrer Vamos lá Só pra ela falar Já acabou O GSK Aí eu digo Sim Acabou Sim Aí eu pego e passo Já